Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou aqui pra analisar e passar pra vocês novidades do novo parque, ou melhor, a nova cidade do 2K na nova geração, certo? A 2K lançou ontem um trailer que teremos uma cidade ao invés do parque na nova geração. Essa série vai durar no dia todo hoje e vai ser em vários vídeos, né? Eu vou falar aí sobre assuntos variados nos vídeos e você vai escolher aí dentro da playlist o assunto que te interessa mais, né? Vai ter análise de trailer, vai ter vídeo falando sobre as afiliações, facções do bairro, sobre as lojas, sobre os acessórios, sobre as quadras, enfim, tudo terá aí na nossa playlist, né? Então é só você seguir lá a playlist, que provavelmente vai estar na descrição já a essa altura, e você pode escolher o que você quiser assistir. Não esqueça de deixar aquela avaliação no final, já que foi um vídeo que eu gravei inteiro, mas eu acabei dividindo em partes aí pra ficar melhor, pra vocês não ficarem com vídeo longo e chato pra ouvir, e ao mesmo tempo seguir pro assunto que é do seu interesse, certo? Então curta o vídeo e não esqueça de fazer a avaliação no final, é isso. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma análise do documento que a 2K postou ontem de como será o bairro, ou melhor, como será a cidade do 2K21 na próxima geração. Pois é, cara, não vai ser um parque, vai ser agora uma cidade, né? Que eles chamam aí para a próxima geração. Então, aqui nesse relatório tem todas as novidades, e hoje ainda provavelmente teremos uma análise do trailer com tudo que foi dito aqui nesse documento e em imagens no trailer, certo? Talvez eu consiga colocar nesse vídeo ainda, não sei, depende de como vai ficar o tamanho. Bom, aqui no começo do documento eles falam aí sobre o trabalho que eles tiveram no parque, blá blá blá, todo esse tempo que eles vêm atualizando e fazendo mudanças no jogo. Falam aqui que eles introduziram a WNBA, também as WNBA totalmente novas, agora tem MyNBA, enfim, dá para jogar com as mulheres online também, né? Tem quadros para isso, e outras coisas que eles falam aqui sobre o trabalho que eles vêm tendo no parque. Quando fizemos o 2K14 e tal, aí eles falam como que eles introduziram o parque, como foi evoluindo. Isso aqui a gente pode avançar. Vamos aqui direto para o que interessa, que é a cidade, né? Não é mais um parque, cara, agora é uma cidade, o NBA 2K21 da próxima geração. Jota, então significa que não vai ter para o PS4 nem para o Xbox? Não, infelizmente não vai ter para esses consoles somente para o PS5, Xbox Series X, Xbox On S, é isso o nome? Eu não sei. Series S e Series X. É, Series X e Series S, não é isso? Enfim, só para os consoles da nova geração. Então eles falam aqui como é que vai ser a cidade. Aqui está uma visão rápida, isso aqui está traduzido pelo Google Chrome, tá, rapaziada? Então se tiver algumas coisas erradas em português é porque foi traduzido online e não foi trabalho direto meu, certo? Aqui está a visão rápida da cidade, então eles mostram a cidade aqui que a gente vai ver no trailer depois. E com isso todos os trailers, o Google vai anunciar aqui as afiliações estão de volta. O que são as afiliações? Ele vai explicar isso no documento e eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tive com as afiliações barra facções. Vamos chamar de facções para ficar melhor aí para a gente entender. Então a cidade vai ser dividida em quatro facções e você vai participar de uma delas, né? Então a gente vai saber como é que vai funcionar isso melhor mais para frente, tá? Então vamos lá. Agora ele vai falar aqui um pouco sobre a cidade, certo? Antes das facções. Então a cidade, ó, a imagem da cidade, isso aqui promete ser áreas habitáveis, tá, galera? Que a gente vai poder andar para lá e para cá para chegar nos lugares, nos prédios das facções, nos prédios dos eventos, nas lojas da cidade que vai ter no bairro também. A gente vai falar isso mais para frente aqui nesse documento. Então ele fala, ó, o Hulk, o Hulk, né? Que é o Hulk Ville, né? Que é a vila de novatos, né? Que seria, assim, essa tradução livre, né? Quando você chega no 2K21 da nova geração, você vai cair direto nessa vila de novatos, né? Que ele fala aqui que Hulk Ville é exatamente o que parece. Aqui onde soja nada pela cidade do 2K21 começará. Os players que procuram mergulhar na cidade e tudo que ela tem a oferecer devem primeiro provar suas habilidades entre outros players novatos nessas quadras de basquete, né? Então, assim, quando você chegar na cidade, você vai jogar somente nessas cidades de novatos. Quando você evoluir, aí você vai poder entrar para uma facção, né? Ou uma afiliação, ou um grupo, né? Como você queira chamar aí da cidade. Então, aqui, ó. Como eu observi, acima, as afiliações fazem de ser o tão esperado retorno no NBA 2K21. Cada um tem seu espaço dedicado nas seções da cidade, né? Norte, Sul, Leste e Oeste, que chamamos de bairros, né? Cada distrito, né? Cada distrito da afiliação ou da facção tem a sua própria vibração e coleção de quadras de basquete, decoradas com as logos, né? Com os emblemas dos times e cores das afiliações. Além disso, cada área das afiliações abriga uma quadra de basquete Warhouse exclusiva, onde novos recursos de progressão do MyPlayer zoa guarda. Bom, então cada afiliação vai ter uma quadra exclusiva para você jogar e ter recursos especiais para o seu player, né? Dependendo da sua facção. Ou afiliação, onde é a facção, né? Para não ficar confundindo. Vamos lá. Centro de Eventos, que é esse prédio que tem no meio da cidade, né? Esse prédio aqui. É, pareceu o mesmo prédio. É o prédio que tem no meio da cidade, né? O coração da cidade é o novo centro de eventos, brilhando como falou, brilhante. Não importa de qual bairro você esteja, né? Que você vai vê-lo, né? Igualmente claro e brilhantes são muito... Ah, interior... Tá, ele tá falando que o interior do prédio, né? É igualmente brilhante e futurista. Onde o chão e as paredes das quadras, né? São revestidas com telas de LED dinâmicas e elementos de iluminação que mudam o tom e a vibração do ambiente. Então, é aqui nesse prédio que os eventos vão rolar, né? Com o Kero, Beach, aquele lá de assistência, o Dunkfest de enterradas, enfim. E outros eventos que a 2K também já prometeu que vai ter, além desses, né? Que a gente já conhece, teremos outros novos aí. Todos serão nesse prédio, não serão mais nas quadras do parque, né? Você vai ter que chegar nesse prédio, subir e participar dos eventos nele, certo? Garage Hoops. Garage Hoops. A exploração é uma parte importante de experimentar a cidade do 2K21, né? Espalhados pela cidade, você encontrará aros de basquete presos em laterais dos prédios. Se acontecer de você encontrar um, tente puxar a sua bola de basquete e arremessar nesses aros, né? Se outro jogador passar por você e vê-lo arremessando, ele poderá entrar na quadra e arremessar com você. A partir daí, você terá a opção de iniciar uma rápida e perfeitamente partida no 1 contra 1, 2 contra 2, ou 3 contra 3, ou aquele modo horse, né? E outros modos que dá pra fazer com uma bola de basquete ou numa quadra, né? Que normalmente a gente vê em jogos da NBA, normalmente nos intervalos dos jogos, né? Então, cara, quando você estiver andando pelo bairro, você vai encontrar tabelas de basquete que você pode começar a jogar ali do nado 1 contra 1, tá ligado? Aí ele fala aqui, ó, a sua simplicidade é o ponto forte. Como bônus adicional, há grande multiplicador de VC, de VC, né? Que é o dinheiro do jogo, que você pode ganhar nesta quadra todos os dias para os primeiros 5 jogos jogados. Então, nos primeiros 5 jogos que você jogar nesse 1 contra 1, nesses áreas que você encontrar por aí, você vai ganhar VC adicional, cara. Então, isso é bem maneiro. Você vai, então, não só jogar na quadra, você pode procurar por aí e tirar 1x1, 2x2, ou até 3x3, né? Ó, pessoas da cidade, né? People of City. Continuando com o tema de exploração, né? Que a gente viu acima. Espalhados pela cidade, teremos NPCs com missões e objetivos, né? Se você já jogou algumas para esse RPG, não terá problemas em localizá-los. Eles serão pessoas com pontos de exclamação coloridos em cima de suas cabeças. Olha aí, ó. A cada 6 semanas, teremos novas missões barra objetivos. Serão adicionados ao nosso agente da cidade, a galera da cidade, né? Aos NPCs. De modo que você encontrará essas novas tarefas para fazer durante todo o ano. Então, a cada 4 a 6 semanas, novas tarefas você vai encontrar com NPCs espalhados pela cidade, que, obviamente, te darão coisas no jogo, né? Rap, VC e outras coisas que você pode ter no jogo. De modo geral, existem duas linhas de missões. A primeira é uma série de jogos 3x3 para um único jogador, né? Para um único jogador, com o qual você será desafiado nos armazéns localizados na área de quadra de cada filiação. Cada filiação ou barra facção, né? Cada facção terá um armazém que você vai poder entrar e jogar sozinho, né? Um jogo 3x3 lá para você ganhar alguns itens e VCs também. Alguns deles podem ser bastante desafiadores, pois você enfrentará alguns dos melhores jogadores que já amarraram um par de tênis de basquete. O interior do armazém é realmente muito legal. Jogadores, astutos que gostam do NBA 2K20, Neighborhood, e vão apreciar os esforços de retrocesso dentro deles. Ah, tá, entendi. A outra linha de missões irá encolajar o açaí e jogar na cidade e vai te recompensar por isso, né? Simples assim. Complete todas as missões e você ganhará alguns itens de roupa e acessórios exclusivos que não serão vendidos nas lojas. Olha isso, é maneiro, hein, cara? Significa que você vai ser... Você vai querer sempre estar fazendo essas missões, jogar no armazém, porque você vai ganhar itens de roupas e acessórios também. Acessórios de boné, mochila, cordão, que agora tem no jogo também, que não vai ser vendido na loja. Então são coisas aí exclusivas pra quem faz essas missões aí dentro do jogo, certo? Bom, o centro de Gatorade também mudou, ó. Você lembra o Gatorade que é a academia? Agora, além de ter um primeiro andar de academia, né, que a gente já conhece, agora nós vamos ter um segundo andar, ó. Aqui ele fala sobre que sofreu reformulação e que no segundo andar abriga uma grande novidade, quadras de aluguel, né, que é uma série de jogos ininterrupta com seus amigos ou outros jogadores que acabou de conhecer. Alugue uma quadra no centro de treinamento e jogue como quiser. Então a gente pode jogar lá numa quadra dentro do... Dentro do prédio da Gatorade, né? Agora, vamos ver como vai funcionar isso diferente do parque, né? Porque você pode jogar no parque com quem você quiser, né? Agora, vamos ver como é que vai ser isso dentro do Gatorade, cara. Não sei se isso aí é pra você jogar com caras de outras facções, né? Porque não vai poder jogar no seu parque. Não sei. Vamos ver como é que vai ser isso. Isso ainda tô na dúvida. Bom, aqui eles falam sobre quadras especiais, né? Existem duas quadras de tamanho normal. Uma de 4x4 e outra de 5x5. Disponível na cidade. Essas quadras não são afiliadas, não são de nenhuma facção. E elas foram criadas para humanizar duas coisas pelas quais são muito apaixonados. Um desses é a quadra que foi construída para comemorar e celebrar o falecido com Brian. F no chat, rapaziada. A superfície, né? A quadra é texturizada lindamente com o design de pele de cobra. A gente vai ver isso no trailer. Ou então, bota uma imagem aí em produção. E seus números 8 e 24. Marcam as áreas restritas nas extremidades opostas da quadra. E como vista para o terreno, está o mural gigante do monumento icônico de Kobe, né? Ele tá lá do momento icônico do Kobe, né? Quando ele sobe na mesa lá dos Temple Center para comemorar o título. Então deixa eu ver aqui, mas aqui... Aqui, só para fazer uma rápida atualização, bola de fogo é quando você tá numa streak de 10 jogos de vitória, né? No parque. Quando você pegar 10 vitórias no parque, a bola que você estiver jogando vai começar a pegar fogo, né? Isso é uma parada maneira. Eles falam aqui que isso vai chamar muita atenção da galera que tá no parque. Aqui eles falam que tem agora um prédio... Peak Diamond, né? Que é esse prédio aqui, Plaza. Que é o prédio do... Do Triple Tree, né? Se eu não me engano. É, do My Team, né? Aquele Triple Tree lá que você joga 3x3 online e offline, certo? Também é maneiro. Avançando, ó. Lojas de roupas daí, ó. Tá aí uma coisa que vai mudar bastante também na cidade. As lojas agora serão separadas, né? Não vai ser mais nas Swags, mano. A Swags tá... Acabou a Swags. Se tiver a Swags, vai ser pra vender roupas da 2K, né? Porque as marcas que vendiam dentro da Swags agora terão cada uma a sua própria loja. Né? Então ele fala aqui, ó. Nike, Jordan Brand, Adidas, Under Armour, Puma. Todas as lojas estarão separadas. Cada um vai ter a sua própria loja, né? E vai ter lojas novas, né? Alter Ego, Drip Brothers, né? E outras lojas que você pode conseguir alguns itens no bairro, né? Olha aí, ó. Puma. Olha a Puma com os tênis aqui, né? A Converse aí também. New Balance. Alter Ego. Da hora, né, cara? Agora são tudo separados.